Olá, eu sou Léoda Obermann e este é o Boletim Informativo da Assembleia Legislativa de Roraima. Por aqui você confere os principais destaques da programação da TV Assembleia, canal 57.3. A equiparação salarial ou isonomia salarial é quando duas pessoas que têm a mesma qualificação profissional trabalham na mesma área de determinada empresa devem ganhar salários iguais, seja homem ou mulher. Mas sabemos que essa não é uma realidade. Por isso, na semana passada, a Assembleia Legislativa de Roraima promulgou a lei que exige igualdade salarial entre homens e mulheres nas empresas que prestarem serviço para o poder público do Estado de Roraima. Agora, para que o Estado contrate ou terceirize serviços, a empresa terá que comprovar no processo solicitatório que mantém essa isonomia salarial. Mas e qual é a opinião da população sobre o assunto? Eu concordo. É mais do que justo, né? Porque elas, às vezes, dão até o terceiro período em casa. Por que ela não pode ganhar melhor? Eu também concordo, porque o mesmo direito que o homem tem, nós também mulheres temos, né? Bom, se ela estiver executando, por exemplo, uma função de vendas, né? Ela está executando um serviço que mesmo que uma pessoa do sexo masculino está executando. Então, o direito seria igual perante até as condições da empresa, né? Este sociólogo disse que, apesar dos progressos, o Brasil ainda está muito aquém quando o assunto é direitos das mulheres. E, segundo ele, a lei é mais um avanço. É, essa lei que torna a chamada igualdade de oportunidade frente ao processo do mundo do trabalho é um grande avanço, não só para o nosso Estado, mas de forma geral para todas as instituições privadas, né? Ou aquelas instituições que venham a produzir contratos com os órgãos públicos estaduais. Então, é um avanço porque as mulheres não só terão oportunidade de igualdade de oportunidade de renda e também na questão do crescimento enquanto carreira dentro dos cargos. Desde a publicação na semana passada, a lei já está valendo e as empresas têm até 90 dias para se adequarem. A Escola do Legislativo está ofertando workshops preparatórios para os inscritos nos concursos públicos da Assembleia Legislativa e da Polícia Militar de Roraima. Os cursos acontecem aos sábados e são gratuitos. Leandro participou pela primeira vez. Até então, estudava para a prova da PM sozinho em casa. Para ele, poder tirar dúvidas com o professor ajuda no aprendizado. Estudando em casa sozinho, você não tem o acompanhamento do professor, né? E você estudando aqui, você já tem o acompanhamento do professor que é totalmente diferente, né? Então, são dois métodos praticamente, assim, que não tem como fazer uma comparação. Estudar aqui é uma coisa, estudar em casa é outra. Aluno assíduo dos workshops da Escola do Legislativo, Luan destaca as vantagens de estudar na unidade. Ajuda fixar o conteúdo porque, assim, os professores, eles são capacitados. Os professores trabalham na Assembleia, os professores têm um conhecimento interno da Assembleia. Por isso, eles têm uma visão, assim, de como passar para os alunos toda a metodologia que é aplicada na Assembleia e trazer para a gente como forma de estudo e sabedoria para a gente. Porque a prova já está bem aí, os professores, eles estão dando o máximo de si para que a gente possa realizar uma boa prova e, assim, poder ser nomeado nesse concurso. Os cursos são gratuitos e focados na resolução de questões, cujos conteúdos englobam todas as disciplinas cobradas pelos certames da Assembleia Legislativa e da PM. Recebe um material totalmente gratuito. A gente vai respondendo questão a questão, comentando, mostrando a eles aonde está o artigo que fala disso, assim, assim, e assim eles vão tirando as dúvidas passo a passo. No último sábado, as disciplinas ministradas foram o Regimento Interno e Direito Administrativo para os candidatos inscritos no concurso da Assembleia e História de Roraima e Atualidades para os inscritos no concurso da PM. É a Escola do Legislativo proporcionando à comunidade um ensino de qualidade e de maneira gratuita. Nós ficamos por aqui. Continue ligado no canal 57.3. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto